Se não é difícil eleger o restaurante El Celer de Can Roca como um dos melhores do mundo, bem mais complicado se torna para os próprios irmãos Roca definir a gastronomia que ali é praticada. É uma cocina que está buscando um equilíbrio entre a tradição e a vanguardia que tem como uma parte fundamental de sua evolução, o diálogo com a ciência. Estamos continuamente trabalhando com cientificos para ver novas maneiras de tratar os produtos, de cocinar ou de transformar. Isto para nós sempre foi importante. A inovação de que se fala tem resultados práticos e surpreendentes. Estas são imagens da apresentação ao vivo que Juan e Rordi Roca protagonizaram no recente Paixo em Lisboa. Quando o desafio é eleger a criação mais marcante, a resposta não é imediata. Para Juan e Rordi Roca é a mesma questão. É difícil, porque todos os platos têm algo de nós e é difícil escolher um. Talvez mais que um prato, eu diria uma técnica. Nós desenvolvemos há uns anos um estudo sobre a cocina no vacio, que depois se publicou, e que isto fez que a técnica se usasse muito mais e se usasse com mais conhecimento, talvez, ou com mais liberdade. Seguramente, é uma das aportações importantes que temos feito na cocina. O difundir essa técnica da cocina no vacio, que agora, já digo, é muito útil e muito utilizada por muitos cocineros. Juan Roca, um dos nomes incontornáveis da alta cozinha da atualidade.